Essa faca da Global é de um cliente que trabalha na França e esqueceu ela no Brasil. Ela estava cega e toda enferrujada. Eu comecei limpando a ferrugem um pouco da sujeira com essa escovinha. Depois eu dei uma olhada nessa barriga gigante que a faca estava apresentando. Passei na lixadeira com a lixa grossa, passei na lixadeira com o Scott Bright. Depois, como ela é toda de aço, eu fui dando uma espécie de acabamento. Fui para afiação, desbaste, acabamento, polimento, limpei. E ela ficou assim, ó, maravilhosa, funcional e pronta para uso.